Do que irei jogar? Me deem dicas Que eu vou banir, né? Vou tirar o Hades Mó saco de tirar o Hades Hummm Tem Posseidon, né? Uff Tem Posseidon Tem Izanami Mantigra tá banida Espera o rapaz picar Não sei se é String Snipers Tô afim de fazer alguma coisa attack speed Silla Toff é attack speed Silla... não Mery é attack speed, não Será que eu quero picar? Eu pico o meu pick O rapaz picou o pick dele Cara, não sei o que que eu jogo É verdade É um Posseidon, gente? É um Posseidon? Não é um Posseidon não, né? Eu posso diga Não é um Posseidon Vamo lá Safe Opa, é o Pedrinho 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 Gente boa Ele já me macetou com uns piques meio roubados já Mas Pedrinho Gente boa Será que eu faço aquela build que eu fiz no Camazotes e no... E no outro rapaz Tá de indo rar? Tá de indo rar? Irmão Você não viu o que que eu fiz de rar contra o... Um Vamana? Rázinho tem play, tá? Rázinho tem play, tá? Rázinho tem play, tá? Relaxa que eu não dou em vez Essa palminha aqui é muito boa Ó Essa palminha aqui é muito boa Ai, velho Smash tá full lag aí também? Aqui tá de bolso Ah, ontem eu caí contra o Pedrinho Ele tava de... Posseidon Eu tava de com tudo, velho Vai tomar no pool Ai, piquei rápido dele É É É, surtou... Cura bastante, né? Imagina... Falta um hit pra fazer o Bulohar, joga a Cura e rouba Não, não... Tem vez Eu sou a favor da cultura sem vez no duelo No primeiro, o segundo pode invadir de boa No terceiro, o quarto pode invadir tranquilo Porque aí é putaria também Mas o primeiro... Porra, questão de honra Primeiro, questão de honra Você não roubar o primeiro duro Ah, não tenho mais esse pack, credo! Se eu fosse ele, eu tava só pra pagar o meu pack Desde o seu vídeo de review do Surture mudou algo Ele foi nerfado, eu diria Nerfaram a cura dele, se eu não me engano Ele é bem ruim na conquista, né? Ele é divertido, só que ele é bem ruim Meu, tá meio largado eu dar meu... Minha 2, velho Tem cooldown já Como pode não ser passiva tão pico do som merda, né? Tem passiva mais merda que a no ar, velho? Eu sei que dá pra fazer um combo legal com a passiva dela Só que, porra, que passiva merda Baúzinho, nice Ah, como assim? Como assim deu esse dano, meu? Como assim, meu? Eu tô no blue, no hatch Eu tô no blue No hatch Vou fazer aquela build de novo Se der merda, eu faço defesa Mas eu vou testar aquela build de novo Aquela build de Memens É, a da Nox é muito ruim, velho É uma passiva boa, só que ela desativa com hit Olha que lógica Ela podia desativar quando você não usasse skill, tá ligado? Ia ser a play Eu virei a câmera, hein? Ui, que susto Ai, que medo Menina Ah, que mentirada Pô, eu tava com certeza que ela chegou então Só que a minha ideia aqui é não fazer defesa Por enquanto Isso nem que acho que vou ter que fazer, né, velho? Eu tô contra um Razin Que o pessoal subestima mais no duelo Ele dá pra fazer ele bem no duelo A galera dá uma subestimada forte no Ra Mas ali é bom Tá longe de ser ruim, inclusive Ele só não é bom contra a Top Pick, né? Você vai jogar de... De como é que é o nome? De errar contra... sei lá, velho Poseidon Não vai ter, não vai ter Gameplay Hum, ele vai fazer a mesma build que eu fiz contra aquele Vamana que eu cacetei na piroca Bora Ó, vamos ver Se eu não aguentar esse raio eu faço defesa de próximo item Se eu não aguentar esse raio eu faço defesa de próximo item Não! O HP dele! Desgraçado! Ai, velho, não ter defesa é triste. Ih, pior que ele faz o meu buff a tempo. F8? Toma. Posso tirar? Eu não sei porquê, mas eu tenho um nervoso em ter o F8 aparecendo o tempo todo. Ele está noono como o F8 apareceu no público. F8! 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 Com trânsito de ping? Estava bugado, né? O serve também é bugado com algumas pessoas Pelo que eu fiquei sabendo O pauzinho está aqui Não está aqui Sujeito de cura Ele ativou a charge dele, pelo menos Quanto que é isso? Mais uma wave Está junto com cards também, né? Come and get some Sai Vou fechar essa daqui e fazer um cálice Na real, não entendi o meu cálice, né? Merda Descamentei defesa, velho Que tristeza Sai daí, rapaz! Que merda! Minha, 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 minha Caralho, filho Cacetado Cacetado, tá? Dá pra passar a torre dele aqui Eu tenho meus minhãozinhos Vou ter que ter ele de defesa, velho Segundo ativo Segundo ativo Dependo dele, eu acho Pô, ele está sem cura Vai faltar Vai faltar Ai, que está cá a pedra Meu blue buff Baby Tá legal, o pedrinho joga bem Ah, como ele não pegou isso? Ah, desgraçado Ai, puta Hmm, Toxie Blade? Acho que eu vou de Toxie Blade, na moral, cortar essa cura dele Segundo ativo, é a defesa dele? Ele não é a defesa dele ainda Não sei o que eu tô pensando em fazer Acho que eu nem tô pensando em fazer nada Defesa do meu top no X1? Sim, é roubar os meus X de defesa Eu tava fazendo sem def umas partidas aqui porque eu tava de memes, tá ligado? Pra fazer a build de fulcura Só que essa build nem é tão legal assim Esse item aqui já é mais legal O item... O sec match é mais ou menos, tá ligado? Eu achei que ele ia ser mais legal do que ele realmente é Acho que ele não pega dano por Chico, sei lá Eita porra Toma uma pedrada, baby Que dor, véi Credo Acho que ele me mata Não me mata não, né? Ouvi Não! Mano, ele é muito rápido, véi Filha da puta Qual seria a build de fulcura? Esses três itens aqui E o item de defesa física que dá isso daqui Só que, né? Eu tô contra um mágico Não dá pra fazer isso Com a build certa eu darei pra ganhar Mas, né? Um meme mais forte do que eu Toxie Blade E... Serated Ah, eu odeio essa minha 2 Quando eu tô... Nessa área da Fenix aqui Porque ela Bate numa parede invisível O que eu tô com você? Não dá para comprar Não dá para comprar T swelling E conta da F collectividade Não dá para comprar E freu Todos os homis Eu errei minha ult, viado. Que porra é essa? Como é que eu errei a minha ult de Surtur? Tá de sacanagem? Pô, a Toxie Blade deu uma dífia ali, hein? Jesus. Credo, que elimina o erro de fogo do Carraio. Não leva isso aqui. Ah, só o Toxpeed? Não é? Com esse daqui, não é? E agora... Penetração, que eu não tinha até agora. Ah, ele tem segundo ativo já, né? Beads? Não dá pra fazer slow? Não dá pra fazer... Ah, é isso que eu acho meio merda contra a rata. Pô, ele usou o bagulho dele. Cadê ele? Tá porra, viado. Eu achei que o jogo tava perdido, só que eu fechei a minha Toxie Blade. Fiquei potente, uai. Dá pra levar a Fenix, será? Eu vou ter bits nessa fight agora. Eu vi Polly? Acho que é slow... Pô, é Polly ou é Soul Ridge. Os dois são bons, na moral. Ai, que susto do Neida. Ai, ele bate, né? Ele bate doído, né? Soul Ridge me fodeu, velho. Porque essa build que eu fiz de meme, ela dá HP. Ah, eu não consegui alcançar ele. Ele é muito rapidão. Não consegui alcançar essa desgraça, porque ele é muito rapidão. Doom ovo do caralho. Vamos lá. Estou só agacindo o tempo do Bull Dimon dele. O Bull Dimon podia ser um tempo que circula, né? Ia ser muito gode. Eu vou tentar até o final, mas o PD está merecendo a vitória, hein? Jogando de raso, jogando bem de raso. Está merecendo a vitória. Vou só me passar e vou dar B. Eu poderia trocar minha build para fazer uma build menos meme? Poderia. Mas eu quero ganhar com mais um item do Sec Match. Eu acho que era melhor ter feito em Splint do que Blink. Porque chegar nele não é problema, tá ligado? O problema é, depois que eu cheguei nele, alcançar ele depois. Esse é o problema. A coluna não existe mais para poder sacar dentro. Mas, filhão, quando ativa o... O Vital Amplify, filhote, é só cacetada na cara, viu? É, Blink não foi a play certa não, velho. E agora eu não consigo fightar com ele dentro da torre, tá ligado? Não entendo por que esse item é tão bom. Os resultados deles são meus mesmo. Mas, quando eu faço, parece que ganho 100% de poder. E 5 de cada vez que estão falando da Tóxica. É que é um item que dá muito anti-healing, né? Ele dá mais anti-cru do que qualquer outro item do jogo. Mano, ele é muito rápido, velho. Qual se eu não alcancei ele? Vai, rapaziada! Bora, rapaziadinha! PG. Pô, ele jogou bem, jogou muito bem. Mano, ele tá jogando de Rá, velho. Eu vou dar o sorrida pra ele. Ele tá jogando de Rá. Eu gosto do Pedrinho. Pedrinho é gente boa. Ele pegou o Rá porque ele sabia que tava contra mim. Eu vou dar o sorrida pra ele. Foda-se. PG. Jogou bem. E aí, gente.